A CIDADE NO BRASIL 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 e sempre em esta bonita palina que subiu na banda da música vamos a la música dos maiores porque vamos iniciar com os primeiros 60 minutos ao estilo a maneira do nosso rosto levantando sua palina que boa a cumbia papá o o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Não é o Brasil, não é o Brasil, não é o Brasil.